Música Desce, 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 vem comigo, vem comigo Vai rapaziada, vai, 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 já desce do carro Encosta, encosta É um sequestro, um sequestro, um sequestro, levanta a mão, levanta a mão filho Levanta a mão pai, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Pra cá, pra cá, pra cá Vem, vai pra dentro da loja, vai pra dentro da loja pai Vai pra dentro da loja os dois Vai pra dentro da loja pai, vai pra dentro da loja É um sequestro Pera aí, pera aí, pera aí, deixa nós participar também É um sequestro pai, nós tá sequestrando o seu Vocês ouviu? É o que? Nós tá sequestrando pai Não, deixa nós participar do negócio aí Vai pra lá, vai pra lá Vai pra dentro lá cara Você tá participando já, cara. Já tá participando, sim, são cinquenta anos. Ah, estouro, estouro, estouro. Vai pra dentro, vai pra dentro. Então, depois tem que dar a nossa parte também, né? Vai dar, confia, confia. Vai dar a parte. É o seguinte, já inicia o roubo aí quando o policial checar. Inicia o roubo aí. Já inicia o roubo aí, inicia o roubo aí. Ô, caralho, apertou... Aqui não dá pra roubar não, tem que roubar lá de trás, né? Rouba, 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 vai roubando, vai roubando. Vai, 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 rouba aí. Bora, cara, vamos embora. Inicia o roubo aí, inicia o roubo aí. Seja lockpick, lockpick. Peraí que eu vou te dar uma aqui. Ô, fica mirando nele aí, Steve. Pega o fuzil, pega o fuzil, pega o fuzil. Steve, vocês é a polícia ou vocês é a polícia? Nós é a polícia, não é a polícia e bandido ao mesmo tempo. É a polícia, é a milícia, é a milícia. É os dois. Eu de branco, de branco, vem cá, vem cá, de branco. Vem cá, vem cá, vem cá. Porra, estou sem lockpick aqui, pai. Como pagamento... Estou sem lockpick, estamos sem lockpick, mano. Vamos arranjar o lockpick aí. Ah, não tá aí, não deu, mano. Ah, não é, mano. Vocês querem fazer o bagulho? Só por vocês terem participado, vai ganhar um prêmio, demorou? Fazer seu pagamento aí. Vem, 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 vem comigo, vem comigo. Vem, vem, vem. Vem cá, só o de branco, só o de branco, só o de branco. O morenão vai pra lá. Vem pra cá, vem pra cá. Opa, valeu, hein? Depois você divide as paradas aí, mano, demorou? Fechou, é nóis. Valeu, mano. O que você tem no inventário aí? O que você tem no inventário aí? Porra nenhuma. Que eu te enviei, que eu te enviei agora, pô. Ah, não. Tá, já tá aqui na mão. Quanto que você tem aí? Dinheiro, você fala? Isso, dinheiro sujo. Ah, dinheiro sujo tem porra nenhuma. Eu te passei o dinheiro sujo aí, pô. Não, não peguei, não. Dinheiro sujo não peguei, não. Só passou o brinquedinho lá. O ferro. Aí, agora passou. Demorou? O pagamento tá feito aí. Valeu, hein? É nóis. Tamo junto. Não vai com a salva que pique aí, depois não é vorta. Demorou. Você vai ajudar nóis depois lá. É, se você tem que pegar nosso número, cara aí. Não, pô. Depois não vai achar outra vítima aí. Caso eu dê errado, ele vai ganhar um prêmio também, a K-47, pô. Aí tá full arma. É nóis, falou. É nóis, é nóis. Fala aí. Tem bala aí, não? Eu te passei, te passei a bala, pô. Pera aí. Não, só passou... Só passou o ferro, só. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Aí, ó. Já chegou pra você aí, demorou? Valeu, é nóis. Cuidado perder, mano, que tá tendo roubo aí. Não, fica em paz, é nóis. Já é. O que vai ser o esquema? Só a gente vai chamar os caras da... É... O que? Então, é o seguinte, eu posso descer do carro aqui na Humilda? Desce aí, desce aí. Tá suave, tá suave, então. Não posso dizer nada não. Ó, tô com a arma aqui, tá ligado? Eu quero negociar essa arma aqui em lockpick. Tá afim, mano? Pelo menos não tem lockpick aí. Mano, não tenho, velho. Aqui nós não tropa com lockpick não, cachorro. Vê se algum dos seus parceiros tem na rádio aí, pô. Eu dou essa arma aqui em troca de três, mano. Vocês vão sair no look pra arregaçar, pô. Cês querem quanto? Cês querem quanto? Três, 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 três. Pera aí. Ah, rapaz, como eu tô cheio de arma aqui, ó. Então, vou trocar essa... Essa emitar aqui em três lockpick, mano. Três lockpick? Nada, rapaz, não. Vou que aí vai lá no tequila lá, cara. Perto da praça ali, né? É. Já, então. Tamo junto, hein. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, ó. Só pra você ter fortalecido a informação pra nós, pô. É nóis, cara. Já é, já é. Tamo junto, hein. Avisou lá que nós é parceiro, pô. Suave, ó. Tomeza. Mete o caro lá, cara. Fala que cês tem parceria. Sim, sim, já é, pô. Tamo junto, hein. Valeu, hein. Valeu, hein. É nóis. Ó, o cara foi da horinha, né? Deu o dinheirinho pra ele. Vou encostar no tequi, ó, lá, mano. Então, os caras que cê só, cê subindo aqui, cê toma bala, pô. Pois é. Tocinha mais de três, pô. Opa, tá nada. Pode descer, pode descer? Pode descer. Você quer o quê? Lockpick, pô. Lockpick. O cara fez não, hein. Vou ver, né? Já é, já é. Vai lá. Lá usa o Thunder, se eu não me engano. Cara, não tem não, cara. Não tem nada aí, sabe quem tem não, pai? Não tem não. Já, então. É foda, pô. Atirou na gente? É, desce aí. Vamos matar os polis, vamos matar os polis. Cara, é mentira que eles atiram na gente. Atirou, atirou. Vamos chegar ali, perto ali. Nossa, meu personagem bugou, meu personagem bugou, mano. Aí desbugou, vambora, vambora. Tá em cima da casa, em cima da casa, em cima da casa, em cima da casa, ali, pô. Aff, já derrubei um ali, foda-se. Chegou reforço, chegou reforço, hein. Tá aí na frente aí, pô. Do outro lado da parede aí, ó. Sima da prédio, em cima do prédio. Ah, caralho, não, você não fez isso. Aqui, aqui, aqui. Revive, 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 quita. Nossa, agora vai dar ruim aqui, hein, rapaziada. Eu vou ir recuando, eu vou ir recuando. Vou ativar embute, vou ativar embute aqui, mano. Embute cabeça. Aqui, ó. Vou matar esse policial aqui, ó. Staff DM, ó. Acho que ele é... E aí, ó. выбora esse policial aqui, ó. Dá pra... Só ele, fez bem que pegue a garrafa. Ah, caralho. Nossa, morri, mano, morri Rapaziada, acabam de puxar um carro top aqui, hein E a lição, a lição Fala, fala, fala Olha a live aí, olha a live aí Se liga no carro que não acabou de puxar aqui Olha o tanto de item no porta-malas, mano MP5 Uma Glock Uma 5-7 45 mil de dinheiro sujo Arai Munição de Glock 195 Munição de 396 Não sei o que é isso, 396 396 Eu tô ficando até sem espaço aqui, mano 396 Munição de Glock 195 Mano, deu muito bom, hein 45 mil de dinheiro sujo Aí já era, rapaziada Deu bom, deu bom, hein Essa daqui deu boa, pô Olha o tanto de item agora, mano Você tá doido, doido Dá pra fazer um desmanche aqui, ó Tanto de carro Rapidinho ficar rico, mano Olha Isso porque tem aqueles carros pra revistar ainda, ó Pois é, mano Olha o caminhãozão de lixo que tinha mais item Pegou isso no caminhão, cara No caminhão, no caminhão, no caminhão, no caminhão Servidor que eu tô, rapaziada É Raimbon RP, tá? Caralho, aí Ô, mano, ô, mano, ô, ô Ô, ô Aí, ó Se liga aqui, ó Ó o seguinte, né É da mafia aí Você que tá afim de comprar uma seringa com nós aí, mano Comprar o quê? Uma seringa Chega aqui, chega aqui pra nós negociar Nós tá, nós tá, nós tá com um negócio bom aí, pô Você conhece super soldado? Você vai virar Ó, é o seguinte Eu vou explicar pra você como que funciona Se você quiser, não é aplica de graça pra você a seringa aí, mano Você vai virar o super Vai virar o super soldado aí Vai ficar com a adrenalina, meu Quer testar, mano? Quer testar? Então aplica a seringa, meu Cara É, mas é perigoso, viu Tem cuidado que tem alguns riscos Mas você vai querer Você vai ficar meio doidão assim Meio cabuloso da mente aí Vai ficar muito forte também Tem que controlar a força Tem que usar aí um Tem que usar um sapato de jogador Deixa eu aplicar Aplica a seringa nele aí Rouba não, rouba não, pai Rouba não, rouba não, rouba não Vai roubar? Rouba não, rouba não, pô Rouba não, cara Rouba não, a gente quer te dar A gente quer te dar um negócio, cara A gente quer te dar um negócio aí, mano Aplica a seringa nele aí Ah, eu tava Aplica logo, aplica Chega aí, chega aí, chega aí Ó, pra ver se a seringa funcionou, mano Na hora que você chegar perto da moça Ali você aperta a R, tá? Vai lá, vai lá, vai lá Demorou Aperta a R, né? Isso, pra ver se vai aparecer lá pra você Deixa eu remover o poder dele Que ele não é digno Ele não é digno do meu poder Caralho Olha esse Lucas aí Opa Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Vai, vai, levanta a mão Vai pra parede, vai pra parede Levanta a mão e vai pra parede Vai, 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 vai Levanta a mão Levanta a mão e vai lá pra dentro Da loja, dentro da loja, parça Deixa eu revistar a senhora aqui Vai lá, vai lá Pra dentro da loja, vai Desce, desce, desce Desce, calma na cabeça Desce, calma na cabeça Na moral Não ouviu não, cara? A batida, a batida Vai vir reforço Vai todo mundo pra dentro Entra pra dentro, todo mundo Entra aí, entra pra dentro Da loja, da loja Vai pra dentro Vai pra dentro Vai pra dentro Entra aí Vou entrar não? Vai pra dentro, pai Desobedecendo, Steven O que que faz com esses caras? Vai pra dentro, patrão Vai pra dentro Mão na cabeça Mão na cabeça Acho que o que que tá acontecendo Revista diária Ação Vai pra dentro Vai pra dentro Todo mundo aqui Encosta pro caixa Encosta pro caixa Vai pra trás do caixa Vai pra trás do caixa Os dois, vai Vai pra trás dos caixas Os dois, vai Bora, bora Não tem o tempo todo, não Vai, vai Inicia o roubo Ah, educação é o falgado Inicia o roubo Inicia o roubo Sem educação, tá brincadeira Ah, eu vou iniciar roubo não Se eu vou obedecer Vai, não É, tá doida Você não vai? Não vai Não vai Inicia o roubo Não Você também Você também Quem não quer fazer o que nós manda Não é mata Vai fazer o que nós manda, patrão E aí, ó, satiriz E aí, paizão Opa, sai E aí, tá afim de comprar uma seringa Seringa? Pra quê? Não, faz de graça pra você, pô De graça? Cara, pode falar O papo, você chega aqui no canto aqui Que a gente vai te explicar tudo, cara Cheguei, cheguei, cheguei Não, nem preciso Coloquei, coloquei Não, pode ser aqui mesmo Pode ser aqui mesmo Pode ser aqui mesmo Fica com medo não, cara A gente não vai te assaltar não, pô Colo aí Teu louco não Coloquei, pai Coloquei Desce aí, desce aí Você tem o Five? Nós tem, pô Nós tem tudo aqui, ó E essa roupa sua aí Tá incrível Valeu É o seguinte, mano Pô, eu tô querendo uma PT aí, pô Então, né Mas primeiro Você tem que comprar um injetado nosso aí, pô Cara, eu vou falar Pra você, mano A gente tá desenvolvendo Um novo soro Dos soldados aqui Entendeu? E... É sigilo do governo, entendeu? Aí tamo testando Em pessoas assim Na rua Aqui tá dando super força É visão aumentada Você quer testar aí pra nós? Super velocidade Super suco Aplicar que não aplica a seringa, não sei, pô Você quer? Pode ser Pode ser Pode ser Vamos lá, pô Vai querer mesmo Eu vou usar a seringa Eu vou usar a seringa Tá suave com isso? Beleza Descruza os braços aí Depois aperta a letra R Tá, pai Fica perto do Panto Tem que ficar perto do Panto Aí Quando a gente chegar no poste A gente aperta a letra R Demorou? Pode apertar, mano Mas aperta o R no Panto, mano No Panto No Panto No Panto Aperta o R no Panto, mano Aperta o R no Panto, aí Aperta o R no Panto Gostou da seringa aí, mano? A seringa é da boa, não é? Caralho, mano A seringa é da boa, né, pai? Tá, porra É dói, é dói Tamo junto Falou Chamou um médico aí, velho Já era, pai Tomou injetada, já era Já era Tem mais, pô Vô, 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 vô Funcionou, tava falando até morto Ai, caraca Eita, maluco É, rapaziada Se infiltrando aqui na favela, mano Bora subir, bora subir, bora subir Bora, bora, bora Tem ninguém aqui não Quer esperar os caras aqui? Não, tem, tem, pô Aonde, pô? Tem aquele caralho É, rapaziada Cai no buraco aqui Nossa, eu também caí, mano Eu caio comigo Tem corda, tem corda, tem corda Não tem, mano Pô, compra a corda pra nós lá, padrinho Suado Compra, compra Ah, dura que não vai dar pra carregar tu Você tem que tá em coma É, porque tu copiou minha roupa, mano Eu não tenho nada a ver Vem pra mim, cara Vem pra mim, vem pra mim Deixa o mano aí, pô Vem, deixa o mano aí Lembeio, lembeio, lembeio Lembeio, lembeio, lembeio Lembeio, lembeio, lembeio Lembeio, 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 lembrei, 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 lem O que deu ruim aqui, caralho? Você copiou a roupa do mana, quase deu ruim Eu não vi Agora que eu fui ver, querido Reguava! Cal cherish U theme Tchau.